Olha, 12 crianças entre 0 e 9 anos morreram depois de levar um choque elétrico em casa. Isso foi em 2019. No mesmo ano, outras 6 tiveram como causa primária da morte, uma queda. Esses números são fortes, são acompanhados por autoridades e também por especialistas para evitar acidentes domésticos. Por isso, a Secretaria de Saúde de Pernambuco lançou um e-book, um livro virtual e também podcasts, que são gravações na internet com orientações para os pais evitarem esse tipo de acidente. Na casa de Edna, a bagunça desses dois virou rotina. Os gêmeos Adriel e Adriele, de 7 anos, são alegria e energia em pessoa. Sem irem à escola desde o início da pandemia, o dia a dia deles é assim. Brincadeiras, corre-corre, para um pouco para estudar e volta para a diversão. Nesse ritmo, a avó, às vezes, leva as mãos à cabeça. O tanto que ele desvia, ele já está mexendo em uma coisa, sobe no sofá. Agora estava reclamando, já subiram aqui no sofá, ele fica correndo e vai para a rua, tem que estar reclamando. E, como todos sabem, criança é curiosa. Se mexesse só com os brinquedos e os livros, era bom. Mas, quando quer se aventurar com o perigo, a preocupação bate. De estar limpando, de estar olhando o que eles estão mexendo. Se eu mexer na universidade, para não estar mexendo em ventilador, que eu fico reclamando. Sobre o ventilador, para não estar ligando ali a tomada. Eu deixo comigo, que eu deixo que eu resolvo, deixo que eu ligo. Não estar mexendo no celular, no carregador, que eu também não gosto. Tem um negócio de mergulhar, para não meter a cabeça, que a piscina não é muito alta. Para não se machucar, não meter a cabeça na parte do ferro. Não se brincar, não se afogar, escorregar. A gente estava olhando 24 horas. Realmente, todo cuidado é pouco. E o jeito é redobrar a atenção com os pequenos. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, em 2019, queda e choque elétrico foram as principais causas da morte de pelo menos 20 crianças de 0 a 9 anos. Para auxiliar os responsáveis de plantão nessa pandemia, a Secretaria Estadual de Saúde, junto com a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, criaram um e-book nomeado como Brincando Sem Aperreio. A gente trouxe de uma forma simples, uma linguagem acessível para qualquer nível de escolaridade. Em relação às imagens, foram produzidas pela nossa equipe, considerando a criança, principalmente na primeira infância, independente de raça, cor. Então a gente traz essa multiculturalidade no nosso e-book. O e-book traz orientações para os grandes e também para os pequenos. Várias imagens ilustram o livro digital com a ideia de ensinar os cuidados que se deve ter dentro de casa. Especialmente queda, que tem sido um principal problema de saúde pública. Além de outras situações como afogamentos, não é necessário ter uma piscina em casa para ter um afogamento com a criança menor de um ano. Pode ocorrer, por exemplo, com um balde, porque a criança menor de um ano tem a cabeça bem mais pesada que o corpo. Então são situações simples que a gente traz, que estão dentro de casa e que a gente pode evitar com medidas simples esses acidentes. Edna aprovou a chegada do e-book e promete pôr o conteúdo em prática o mais rápido possível. Pode ajudar em termos dessas crianças, que eu tenho que ler, o que é melhor para eles, a atenção, botar para eles lerem também, para eles verem o que é o certo e o que é errado. A responsabilidade é toda dos pais, né? Bacana o conteúdo que você pode acessar pelo seu celular, inclusive. Bacana o conteúdo que você pode acessar pelo seu celular, inclusive.